O vereador Sidney, está aqui o secretário, está aqui a comitiva do governo estadual participando desse estradeiro e vindo conhecer a realidade do Distrito de União em Loco, né? Olha, a União do Norte é uma cidade praticamente com 12 mil habitantes. Nós precisamos de uma atenção especial ao Distrito União do Norte, que hoje é maior do que mais de 40 municípios do estado de Mato Grosso.